E aí galera, pra você que acha que já viu de tudo, dá uma olhada só nesse Corsair 1, estilo picape Um carro bem exclusivo, eu curto muito esses carros mais antigos né, olha só os detalhes A parte aqui da traseira A parte do interior Olha só que carrinho sensacional né Se eu não me engano esse carro ele é ano 1971 Fabricado aí pela Ford, olha só o selo de fabricação do carro Carro exclusivíssimo né Esse eu nunca tinha visto viu Achei bem diferente, bem top Achei bem diferente, bem top